Oi! Oi! Você conhece o Mário? Que Mário? Aquele de computador do trabalho. No dia seguinte... Oi! Oi! Você conhece o Mário? Que Mário? Aquele de computador do trabalho. Agora eu vou enganar ele. Eu vou perguntar se ele conhece o Dunha. Aquele de comeu caunha. Oi! Oi! Você conhece o Dunha? Dunha? O primo do Mário? Que Mário? Aquele de computador do Mário. Oi! Você conhece o Mário? Que Mário? Aquele de computador do Mário. Aquele de computador do Mário. Nossa, ele também! Cara, que festa, hein? Ah, cansei. Bang! Ah! Ah!